Oi gente bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal trazendo para você mais um episódio da segunda temporada de terra amarga hoje trazendo para você o episódio 116 terra amarga você curtiu até o 113 no Globoplay e a partir daí ainda não chegou dublado na plataforma por isso nós estamos colocando aqui para você todos os dias um episódio resumido a partir das 21 horas você tem um encontro marcado comigo aqui isso deixe seu like se inscreva no nosso canal e bora para o nosso vídeo de hoje eu fiquei desesperado Zuleia por favor me perdoe por acreditar que você desistiu de mim vamos embora não toque na minha mulher olhe para mim eu não tenho nenhuma arma atire deixe que ele atire como atirou no sengáver vamos logo eu não quero e eu não vou não vai levar a minha mulher a lugar nenhum Zuleia não é só mulher Adnan não deixe a minha paciência Zuleia já que você existe tanto tudo bem Zuleia então vá com o Ilmaz vá nunca mais você verá o Adnan me solte me solte Zuleia Zuleia entre no carro a gente me seguir agora está doendo muito Sany e não aperte não e não adianta você ficar reclamando estava escuro e eu não vi onde estava pisando que eu ouvi tudo o Ilmaz quer ver você ele quer falar com você ainda pare o carro senhor eu quero pare Sany a sua consciência não fica pesada você era minha responsabilidade Goutem Sany eu me senti mal por ela ela tem tudo do bom e do melhor saiba o seu lugar nesta fazenda por favor pare eu fugiria e deixaria o meu filho para trás já chega mamãe Demir para onde estamos indo não vou a lugar nenhum eu falei que não existe outra opção você não entendeu pare que eu quero sair estou cansada disso tudo mamãe fique no carro Demir por favor eu não quero ir eles vão me enforcar eu sei disso nós vamos ter uma vida melhor entre no carro Gar você não tem que se preocupar com nada pois eu não vou vai embora Zuleia o que está fazendo Demir pode ir Demir eu me muito obrigado de nada senhor Ilmaz alô meu filho papai não o Demir Yaman fugiu da prisão esse homem não vai sair do país papai eu já estou indo para aí ele fique com Deus eu já vou o Demir Yaman não pode sair do país qual é a sua verdadeira intenção você sempre fala de justiça e de lei você não está me dizendo a verdade Demir vai fugir papai não vou deixar o Demir fugir com a Zuleia daqui você está com mais intenções filho você vai perder a sua humanidade eu já perdi a a Zuleia uma vez ele escapou mas como ele recebeu visitas sim me perguntou sobre a condição do filho você falou com a Zuleia e a mãe apenas a senhora e um cara e a mãe foi até lá o que foi senhor Ali Hamet o Demir e a mãe escapou eu sei e eu soube que eles vão sair do país eu quero capturar esse fugitivo ainda esta noite não podemos deixar esse fugitivo atravessar a fronteira eu quero o bebê não ria se errar eu fico com ele você pode ir porque eu daria o bebê para você como vai criá-lo sozinha eu não vou ficará sozinha não espere quanto você pode pagar vai vender o seu filho quero mil liras documentos ele matou o meu melhor amigo não se envolva isso não é assunto seu é o fim do caminho para você Demir e a mãe fugiu da prisão eu não contei para não magoar você ele está atrás do Demir e a mãe pegar o Demir é trabalho dele sabe que o mas tem um forte senso de justiça porque ele não me fala essas coisas ele não quer que fique triste é tudo por causa do Cengaver não é eles não vão conseguir fugir e então a justiça será finalmente feita onde está a Azuleia eu mandei sair para onde eles foram respondam eu mato você para onde ele levou a Azuleia eu quero falar uma coisa para você eu pedi para ficar com o bebê da Serrer isso é sério mesmo eu quero ir com ela aqui em casa até o bebê nascer vai trazê-la para cá eu não posso ter um bebê Deus não me concedeu essa graça como você vai morar com a Serrer vem aqui quando você viu Demir e a mãe pela última vez enquanto eu conversava com a Azuleia o Demir e a mãe chegou eu tentei de tê-lo aí um cara é uma mulher forte ela deve ter organizado tudo verdade eu não me importo com a justiça o que estava fazendo naquela rodovia senhora um cara o meu filho está preso por um crime que não cometeu então a senhora não ajudou seu filho a escapar minha nora é a ex-noiva do e o mas a cai eu não consegui achá-los tem que encarar a realidade eu não posso deixar o Demir fugir e cabe a você puni-lo Mujgan eu estou aqui são e salvo me dizer onde ela está a Serrer estava grávida de manhã ela começou a ter um sangramento a parteira está com ela agora a Serrer não quero vocês aqui aconteceu alguma coisa com o bebê foi um aborto espontâneo não tem mais bebê deixei descansar e deixe seu like se inscreva vamos colocar aqui todos os episódios para você claro resumidamente não tem como colocar o episódio inteiro mas eu vou colocando aqui o resumo que dá para você ir acompanhando a sua novela até que chegue no Globoplay você possa curtir na íntegra tá bom forte abraço muito obrigado por sua audiência sua paciência deixe seu like aqui e se inscreva verifique se está inscrito no canal ainda e comente para mim que você tá achando a segunda para tá gostando Pois é vai ficar melhor ainda tem que ficar muito bom tá muito bom mais para frente tá forte abraço muito obrigado por sua audiência sua paciência e até amanhã às 21 horas tchau